Música Eu vou mostrar vocês depois Espero que as pessoas veem trajes Estou ouvindo Já fez live? Já começou Estou entrando Nossa Mas não queria Tome flash Ah, agora sim. Estão entrando. Nossa, 24. 34. 37. Bom, agora que já entraram algumas pessoas, boa noite oficialmente. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, pronta para embarcar para a Venezuela, rumo ao Miss Grand International. Nossa, não dá nem para explicar como está o meu coração. Eu estou com uma ansiedade muito boa. Esses meses de preparação foram muito produtivos para mim. E eu só tenho a agradecer demais ao apoio de todos vocês. Eu recebi muita mensagem essa semana, não consegui responder todo mundo. Mas eu sou muito grata. E eu não estou conseguindo ler aqui também, porque eu ia responder vocês, mas não consigo. É isso. Daqui a pouco eu embarco e eu vou postando tudo aqui no meu history. Meus amigos, minha família, todo mundo posta. É só acompanhar. Beijos. A gente se vê lá. Aplausos. Só minutos.